Vocês viram aí a antena, vou retirar ela agora e vamos fazer o processo para transformar ela em cesta de basquete. Aí a antena já foi retirada da parede e está aqui também os parafusos, o suporte que segurava ela lá na parede. Olha aí, comprei essa roda aro 20 em ferro velho por R$ 1,50 e eu vou usar ela para ser o aro da cesta. O aro da cesta de basquete tem 45 centímetros e essa roda aro 20 tem 50 centímetros de circunferência. A minha intenção não é colocar tamanho oficial, é só para ter uma distração mesmo. Então eu vou utilizar essa mesmo, vou remover os raios e depois a gente vai ver como é que vai ficar. Fala pessoal, a cesta já está pronta e como vocês podem ver aí a roda já está com os raios retirados. Eu coloquei um parafuso aqui no buraco onde é o pino para encher o pneu da bicicleta e peguei essas mãos francesas que tinha aqui em casa parada. Aqui chama a mão francesa, agora eu não sei na sua região aí como é que chama. Aí eu parafusei elas também na tabela ali que é a antena e também aqui na roda para que quando bater a bola ela não virar para os lados. E também pintei de amarelo a roda, pintei a tabela ali, o resto de tinta que tinha que casar também branca para tapar o logo da operadora. Aí essa rede que tem um rapaz na internet aí, só se digitar a rede de basquete que aparece ensinando como que traça essas cordinhas. Aí eu coloquei, até ajudou pra caramba que eu coloquei no buraco da roda. Aí o custo total aí foi que eu comprei essa roda por R$1,50 lá no ferro-vério. Essas cordas é R$0,40 por metro. Eu comprei R$10,00 por R$4,00. E realmente não saiu nem R$10,00 isso aí tudo. E porque essa antena estava parada aqui em casa mesmo. E uma outra operadora que a gente usava. E dá pra distrair demais, dá pra brincar e até achei bacana demais. E vale a pena demais galera, se tiver uma antena parada aí na sua casa, se você desparafusar e tirar tudo. E ir fazendo aos poucos. É melhor fazer soldando né, só que eu não tinha como soldar, porque a roda é de alumínio com ferro. Aí não solda aí, tive que furar e parafusar mesmo. Mas se você não tiver uma antena aí parada, eu vi várias lá no ferro-vério também. Que você pode comprar, eles devem vender baratinho. R$10,00 por R$10,00 por R$10,00. Obrigado.